Ele tá com uma vivência recente, né, mano? Sim, tá novo, né? Tá fresco. Tá fresco. Mano, muito louco falar sobre essas palavras. Pô, e por que teu apelido, The Boy? Pai, esse é um bagulho que veio meio do nada, mano. Bizarro, veio do nada. E é mó apelido bom. Gostou? Gostei, cara. Então, eu era pra ser o Achef, tá ligado? Eu gosto mais. Só que, tipo, nós fez um som na Recide. Foi o primeiro som, se pá, mano. Mina, meter no louco. Não, foi depois. Aí, nesse som, tava eu, Naná, Derek, Spike. E eu tava de produtor com Spike. E os caras, mano, nós precisamos botar um nome, mano. E aí, cachorro, mano? Qual que vai ser, pá? Qual que vai ser o nome? E o meu bagulho do Achef tava, tipo, The Boy, tá ligado? O meu status, na época. Que é, tipo, mano... The Boy é meio que uma referência pra, tipo... Pra você mesmo, tipo, como se fosse o cara, tá ligado? Tipo, você vai falar qualquer bagulho... You Boy. Like, The Boy, no? Tipo, é um bagulho que você já fala meio automático. A pessoa já vai entender que é você, tá ligado? Tipo, o cara, tá ligado? Meio que um bagulho assim. E o Drake usava muito isso nas letras, tá ligado? Nas letras ele falava uns bagulhos assim. E eu ficava brisando, lendo letra, pá, ouvindo. Eu ficava, mano, por que ele fala esse bagulho, tá ligado? Aí eu fui mais a fundo e, mano, eu achei foda, tá ligado? Achei foda esse bagulho. Aí disso eu botei e, mano... O Derek falou mesmo, na hora. Falei, mano, vai ser The Boy, foda-se. E eu falei, mano, é isso. Tá foda mesmo, foda-se. Aí depois... Não, depois não. Na época... Assim, na sequência, eu já criei meu Instagram. Lá, Chef Boy, tá ligado? E esse era pra ser meu vulgo, mas eu gosto de The Boy agora. The Boy é, tipo, mais a minha parte artística, tá ligado? E foi o que a galera abraçou, né? The Boy, sim, mano. É, não, The Boy é louco. Combinou com o que eu queria, tá ligado? Aquela estética que, tipo, você vê no YouTube, você não vai saber, tá ligado? Se é brasileiro ou o que que é, tá ligado?